Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nessa semana a Polícia Civil localizou integrantes da quadrilha que desmanchava caminhões em tapes. Segundo informações do jornal NH, a quadrilha que roubava ou furtava caminhões na região metropolitana começava a extorquir os proprietários, assim que o veículo era levado. Conforme o delegado Luciano Peringer, a quantia exigida variava de acordo com o caminhão. Os valores cobrados iam de 15 a 30 mil reais. Sem sucesso na negociação ilegal, os veículos furtados ou roubados na região metropolitana iam para tapes, onde eram desmanchados. O desmanche acontecia em um local estratégico, na área verde de um horto florestal, onde havia uma casa abandonada de uma antiga empresa de celulose. O espaço ermo, fechado e sem circulação de pessoas, era ideal para realizar em todo o processo de desmanche. O destino das peças é investigado pela polícia. Em alguns casos, os criminosos chegaram a abandonar a carga, quando não conseguiam nenhum receptador. A venda da carga geralmente acontecia pela metade do preço do valor presente na nota fiscal. Durante a operação, deflagrada esta semana, foram presos três homens em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes. O desmanche já tinha sido descoberto no mês passado pela Polícia Civil de Tapes.